Oi meus amores, a receita de hoje é arroz amarelinho, muito gostoso gente, além de ser gostoso é nutritivo e econômico né, que você vai reaproveitar o arroz que sobrou de ontem. Então gente, assista o vídeo até o final e vamos para a nossa receita. Para começar a nossa receita eu tenho aqui duas xícaras de arroz já cozido que eu vou colocar aqui na tigela e tenho aqui quatro gemas de ovos que eu vou passar na peneira para tirar a película. Já passei as gemas aqui pela peneira agora vamos misturar aqui o arroz junto com o arroz. Misturei bem, agora vamos lá para o fogão. Aqui no fogão eu tenho uma panela que eu vou colocar um fio de azeite, vou acrescentar aqui uma colher de sopa de manteiga e vou ligar o fogo. Vamos esperar a manteiga derreter. Eu coloquei o azeite aqui para não queimar a manteiga. Já derreteu a manteiga aqui, vou acrescentar meia cebola picadinha. Vamos fritar a cebola aqui por uns dois minutinhos. Já fritei a cebola aqui por dois minutinhos. Eu tenho aqui um pedaço de pimentão picadinho e uma xícara de ervilha. Essa ervilha é congelada e vamos refogar também aqui por uns dois minutinhos também. Já refoguei aqui o pimentão, ervilha por dois minutinhos. Eu não vou colocar alho porque o arroz já foi preparado com alho. Agora vamos acrescentar aqui o arroz que a gente misturou com as gemas. Vamos misturar rapidamente, sempre mexendo agora, para que cozinhe o ovo sem talhar ele. Olha que ideia bacana para a gente estar aproveitando a sobra do arroz e fazer também assim um prato diferente. Então aqui eu usei o ovo que eu coloquei, é ovo de granja, né? Mas se você usar o ovo caipira quanto mais amarelinha a gema, mais amarelinha vai ficar o arroz. E olha que bonito que fica, né? Vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de queijo parmesão e vamos misturar. Então quando o arroz ficar bem soltinho, já tá bom. Agora vamos acrescentar aqui o cheiro verde. Aqui eu tenho salsinha picadinha. Pode pôr a gosto. Misturamos novamente. Vamos desligar o fogo. E a nossa receita ficou pronta, nosso arroz amarelinho. E olha gente que maravilha que ficou. E olha gente que maravilha que ficou. Soltinho, nutritivo e delicioso, gente. Que eu já experimentei. Olha só. Que delícia. Estão servidos, meus amores? Muito bom, gente. Vale a pena fazer. Eu só quero fazer duas observações. Eu não coloquei sal, porque eu experimentei e pra mim tava bom. Porque o arroz já foi cozido com sal. Mas você experimenta e faça aí do seu gosto. Segunda observação. Eu coloquei ervilha, pimentão. Aí você pode colocar aí o que você preferir. Cenoura, picadinha, milho. Faça aí do seu gosto. Tá bom, gente? Mas façam porque é muito gostoso. E se você gostou do vídeo, já curte, comente e compartilhe. Combinado, meus amores? E um grande beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. E eu aguardo você amanhã no próximo vídeo. Combinado? E eu amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.